Todo dia a dia de comprar na Casa de Luiz o supermercado da família com qualidade e ótimo atendimento e toda segunda-feira tem a feirinha e o frango, que tá com promoção muito legal. Na terça-feira tem a feirinha e a linha de suínos. Na quarta e na quinta, atendendo milhares de pedidos, está de volta a quarta e quinta da carne bovina. Carne 100% inspecionada. Falando em carne, tem o setor de churrasco que tá fantástico. Tem carvão, tem grelha, tem espetos, tem pra você também os espetinhos de bambu. Tudo que você procura pra um ótimo churrasco, você encontra aqui. Na sexta-feira tem a linha de frios, fatiados e peixes, que é maravilhoso, com os melhores peixes do mercado. E ó, final de semana, as melhores da semana, você encontra com grandes promoções. Deixa eu falar também do Arraiá da Casa de Nis, que tem doces, cachorro-quente, tem bolos e muito mais. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 8 da noite e aos domingos das 7 às 1. Almirante Barroso, 920. Passa aqui, o supermercado da família, Casa de Nis.